Música A Assembleia Legislativa recebeu na tarde desta segunda-feira os representantes do Terceiro Comando Aéreo Regional O objetivo da visita foi apresentar o futuro comandante do Terceiro Comar Major Brigadeiro Rodrigo, que assume a função na próxima sexta-feira O deputado Samuel Malafaia, que participou do encontro lembrou o período em que estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e destacou a importância do Estado do Rio para as Forças Armadas A relação nossa com os militares, de forma geral, é muito importante porque aqui no Rio de Janeiro nós temos o maior contingente militar de todas as cidades do Brasil, aeronáutica, marinha e exército Com relação a aeronáutica nós somos grandes amigos porque, como você sabe, eu fui aluno da Força Aérea, da EPICAR lá no ensino de 68, tem bastante tempo, mais de 50 anos e nossos colegas se tornaram oficiais e outros foram para a vida civil, como eu, que sou engenheiro e a gente mantém um relacionamento excelente Para o procurador da ALERJ, Rodrigo Lopes, as boas relações entre as Forças Armadas e os demais poderes constituídos são um princípio fundamental para a democracia brasileira A relação institucional, ela é uma obrigação de todos os entes Ela é uma obrigação da Assembleia, ela é uma obrigação da Força Aérea Ela é uma obrigação do Judiciário, ela é uma obrigação de todos os entes Se as entidades não se juntam, elas não têm condição de cumprir as obrigações que a própria Constituição impõe Então, essa inter-relação é uma marca E mais do que uma marca, é uma necessidade para que se possam cumprir as atividades Durante o encontro, os presentes destacaram as parcerias com a Assembleia Legislativa que devem ser reforçadas nos próximos anos A gente vê sempre com muita empolgação essa possibilidade de relacionamento institucional relacionamento com trocas de experiências, de fazeres E assim, de imediato, a gente já fez dois contatos aqui, duas ideias Tanto na área cultural, que a gente tem o Palácio Tiradentes como um equipamento cultural importante O Comar tem o Museu Aéreo Espacial, então acho que já tem uma troca cultural relevante E a outra é a própria TV Alerjo Vocês, na divulgação de algumas atividades, de alguns projetos A gente pode estar fazendo essa interlocução e propiciando um espaço de mídia Através da TV Alerjo e das nossas plataformas Atual comandante do Terceiro Comar, o Major Brigadeiro Madureira Conduziu a apresentação do colega que vai assumir a função E elogiou a relação harmoniosa da aeronáutica com as demais instituições públicas Como os poderes legislativo e judiciário O Terceiro Comandante Regional é responsável pela relação institucional Na área do Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo Que é a nossa área de, digamos assim, a área que nós somos responsáveis E a instituição como a LERJ, que foi uma grande parceira em eventos culturais, esportivos Desenvolvidos aqui pelo Comando Aeronáutica no Rio de Janeiro E a LERJ nos apoiou muito nesses eventos culturais E em outros eventos também Foi um grande parceiro do Terceiro Comando Regional Então nós viemos aqui apresentar o novo comandante O oficial de escola Que vai dar continuidade ao trabalho Institucional do Terceiro Comando Regional E agradecer pela parceria e já apresentar o novo comandante Que essa parceria continue em prol da sociedade, em prol do nosso Brasil Para o futuro comandante do Terceiro Comar, Major Brigadeiro Rodrigo Manter o intercâmbio e a proximidade com a LERJ É fundamental na defesa dos interesses da população fluminense A expectativa é que a gente consiga implementar essas parcerias A LERJ é responsável, se for ver, de uma maneira geral Pelo bem-estar da nossa população E as forças militares, de uma maneira geral, também são o Estado brasileiro Então, no que a gente puder aproveitar a nossa estrutura Em parceria com a LERJ, com as intenções, com as ideias Que o deputado Malafaia já colocou A gente vai fazer todo o esforço para que essa parceria se fortaleça E que a gente engrandeça ainda mais o bem-estar da população do Rio de Janeiro O vice-presidente da LERJ, deputado Brasão Ressaltou que a Casa está sempre à disposição para colaborar com a Força Aérea Brasileira A Assembleia está de portas abertas para que possamos cada vez unir mais E vamos ter essa oportunidade de também estar junto com o nosso presidente Rodrigo Bacelar Que possa estar uma ligação maior Que possa estar ajudando as Forças Armadas Não só a Aeronáutica, como Marinha, como o Exército Que a gente precisa muito Essa parceria com o nosso Estado, que o Rio de Janeiro está precisando E o nosso Rodrigo Bacelar está de portas abertas, coração aberto Para que possa atender todas as três Forças Armadas E atender que pode estar trazendo benefício para o Rio de Janeiro Isso que a gente precisa Ainda durante a reunião, os oficiais também ofereceram as moedas da corporação aos parlamentares Os objetos têm importância simbólica para os militares desde a Segunda Guerra Mundial E atender que pode estar trazendo uma nova 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 Abertura